Olá galera, salve, salve, simples aprendes curiosos aqui com vocês Pedro e Tiago, um toque de mágica, tá? Ela começa então de lá, vem pra... de ré, vem pra lá Dó, sol, três acordes, é, quatro acordes Baixo, cima, cima, baixo, baixo Baixo, cima, cima, baixo, dó Baixo, cima, cima, baixo, sol Baixo, cima, cima, baixo Salve, salve galera, deixa o like Quando a noite chegar, tô pensando em você Quando o sol acordar, tô pensando em você Coração chorar, estou pensando em você Se o amor me encontrar, tô pensando em você Olha pra mim Tem que entender Vai, muda aqui, pra cima E vou parar o mundo pra você Todas as estrelas de trazer Um toque de mágica Dó menor É, um toque de mágica B, B, C Quando a noite chegar Tô pensando em você Dó menor Quando o sol acordar Lá Se o coração chorar Tô pensando em você Dó menor Ele mudou, né? Se o coração chorar Tô pensando em você Um toque de mágica Baby B, C, 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 C B, C, C, C É A mudança Joga aqui Quando a noite acordar Tô pensando em você Quando o sol acordar Sol Tô pensando em você Se o coração chorar Ré e lá Tô pensando em você Si menor Se o amor encontra Ré Sol Tô pensando em você Mi menor Olha pra mim Sim Mas muda pra mim Amém Vou parar o mundo Pra você Todas as venas Vou trazer Um toque de mágica Baby Vou dar o mundo Pra encontrar Põe um amigo Pra te dar Um toque de mágica Amém Baby Noite de mágica Noite de mágica Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o coração chorar Noite de mágica Noite de mágica Be mainly Tô pensando em você Se o coração chorar Bajo, sinto, sinto Pé Baajo, sinto Pé Obrigado pessoal, deixa o like, essa música é bacana Pedro e Tiago Tamo junto galera, deixa o like Se inscreva no canal e tamo junto Bom sábado e domingo abençoado Pra todos Daqui a pouco tem oração lá no Ganhando o Conselho Você devia ir pra lá Eu oro por vocês lá, minha gente linda Obrigado a todos vocês Tamo junto